o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza bom então pessoal a gente está no mapa aqui mais galera primeiro quero agradecer o pessoal que sempre deixa o like aí muito obrigado pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque ela é de graça galera incentiva aqui eu vou estar aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera para pegar o item que é com ponto como ganhar ponta cada um segundo no mapa você vai estar ganhando um ponto quando apareça as bolinhas você clica vai ganhar o tanto de ponto que tem dentro beleza e aqui galera a cada meia hora sem se mexer aqui no mapa você vai ganhar 5k de ponto se você se mexer reset você não ganha aqui o 5k beleza aqui galera a cada meia hora você tem a chance de ganhar 20k de ponto uma vitória se você tem ninguém no servidor se mexer se alguém se mexer reseta volta para os 30 e ninguém ganha nada também beleza aqui a cada cinco minutos você pode estar rodando a roleta você pode estar ganhando itens limitado se cair aqui na cor amarela você pode estar ganhando o ponto se cair no relógio você pode estar ganhando duas vitórias se cair no troféu o rádio a mola é coisas para o jogo vamos rodar que para você ver que a gente ganha 50 pontos beleza tem as missãozinho aqui que é o que convide-se com amigos história e 60 balão essa daqui eu não sei galera pode ser tempo ficar algum tempo parado beleza tem que estar concluindo aqui para nós ver o que que é mas se você completando as três você você ganha 50k de ponto também vamos fechar aqui tem aqui também galera todo dia que você entrar clica aqui em reivindicar que você vai estar ganhando aqui beleza você tá ganhando aí pet pontos vai ganhando sempre aí as coisas aí então sempre lembre de tá é pegando aqui as diárias beleza os pet ajuda você a tá ganhando ponto mais rápido aqui tá vendo galera ó vai ajudar você aí você clica aqui no pet e aqui aqui para que o melhor beleza pessoal então assim que a gente vai tá ganhando ponto aqui para tá tentando comprar o item o item novo que chegou esse aqui é um milhão e setecentos pontos é bastante ponta aí galera mas se você tiver só clicar aqui tá reivindicando galera se sair algum código eu coloco lá na comunidade beleza até o momento não saiu nenhum mas saindo fica atento lá que eu sempre tô postando lá os códigos ontem saiu um de 200 mil e outras que foi de 70 mil sei lá um negócio assim eu sei que saiu dois códigos bom lá beleza então fica ligado lá na comunidade que eu sempre tô postando lá os códigos beleza galera então vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau